E aí clã, Chaldão aqui de novo Hoje a gente tá vindo com Rain World Jogo de sobrevivência aí Pra Playstation 4 Nintendo Switch e PC Foi muito pedido aí nos comentários Né Nas nossas postagens do grupo No Discord e também Nos vídeos, todos os vídeos Teve requisição pra esse jogo Tava baratinho no Steam E aí a gente vai jogar Muito bem Você tem 3 modos de jogo Eu não tinha nem ideia disso Jogar como O sobrevivente Tem uma historinha Né Tá uma árvore Muito bela, muito iluminada Esses bichinhos Que lembram o Ori Mas não são São outras criaturas Uma criatura diferente Tipo uma Lesmagato É o que tá dizendo Na descrição do jogo Lá Saíram pra caçar Eles comem Umas mariposas Não, são morcegos E começa a chover O grande vilão da história É a chuva Viu Vamos ver já já Que trash que é Uns menininho caiu E a gente vai jogar com esse menininho Primeira vez que eu vi a historinha Eu achei que era diferente Que era diferente Que era diferente Mas tá bom Beleza Caímos aí no mundo O jogo é São poucos comandos Certo? Tem aqui uma barra De fome E também de tempo Fica aí no canto Tá vendo? Tem uma bolinha Com símbolo E umas bolinhas em volta Essas bolinhas em volta É o tempo que você tem Pra explorar Um ambiente A gente pula A única coisa que eu aprendi A fazer nesse jogo Por enquanto é Dar essa cambota Está com fome Encontre comida Tudo bem Tem umas Negocinho pra comer Mas a gente não alcança E tem essa criatura aí Tá observando a gente Meio que ajuda a gente Orienta Não sei até quando Eu não cheguei tão longe Ainda ela fica Meio que teleportando Pelo mapa Ali ela fala Que tem comida Tem aquelas mariposas Que a gente viu na animação Tá quantas mariposas Pegas e coma Dá pra pegar duas Ao mesmo tempo Tá enchendo a barrinha Muito bem Estão sustentados Quatro é suficiente Pra igrenação Só que Se for possível Comer mais Coma Tá Comeu cinco Comida adicional Provem mais segurança A movimentação É meio esquisita Ele tá falando Que vai pro Sei lá o que que é isso Pegue E pega as frutinhas Elas são deliciosas Pegar duas Porque Guloso mesmo Está cheio Conforme Conforme Se entra Nesses dutos Você sai De uma forma Muito Desengonçada Os dutos São marcados Por três riscos Ou um risco Quando é de um risco É um Aqui tem um exemplo Claro Quando é um risco Você está indo Para a mesma área Quando é de três riscos Você está mudando De área Aqui a gente tem que pegar O cantinho E ó Pular Um pulo mais avançado A chuva está Começando A chuva está vindo Encontro e abrigo Tá vendo Quando começa a chuva O negócio desanda mesmo A gente pode ficar Até um pouquinho Aqui do lado de fora Para ver Como é que é Normalmente A gente não consegue Morrer de chuva É muito difícil Porque Olha lá Como o bagulho Desluxo Fica tremendo É terrível Olha lá Está vendo Está vendo A chuva Vem de uma maneira Diferente Normalmente Ela vem Chuviscando A tela Mas aqui Ela vem Em forma de Enchente Aí a gente tem que encontrar Esses abrigos Sempre com a pança cheia Você consegue entrar Nesse abrigo Com menos comida Na barriga Mas aí você começa A passar fome E o bichinho Vai perdendo a habilidade Sempre que você hiberna Você muda Esse símbolo Sei lá Que que é isso Chamar de patente Você não tem Nenhum ganho Não Não tem nenhum ganho A gente nunca Entrando do jeito certo Vai explorar Você pode Encontrar comida E Refúgio Mas cuidado Com os predadores E agora Acabou o tutorial Ainda tem mais Uma coisa Que ele vai ensinar Agora A gente pode Pegar objetos E arremessar Bem legal Olha lá Vamos encher a pança A questão da patente A única coisa De interessante Que ela tem É que Conforme ela aumenta Você vai chegar Em partes Onde ela exige Ela exige Que você tenha Uma determinada patente Para acessar Certo? Com certeza Para a evolução No jogo Você tem que Alcançar a patente máxima Ó Ali ele está indicando Que tem abrigo Não tem nenhuma saída Para cá Não encontrei Deve ser aquela Debaixo Está indicando Que tem abrigo Em cima Ainda não encontrou Nenhum predador Finalmente Música Tem uma certa beleza Esse jogo Vou falar Apesar de ser tudo Meio escuro Meio esquisito Olha o predador Você não tem vida Você não tem vida Viu O predador Te pegou Acabou Ele falou alguma coisa Tem uma energia Estranha Aqui Oh Não Não Predador Aparece o predador Começa a tocação De bumbo Segundo libernação Eu não sei quantas patentes Tem ao todo Não são poucas Não Normalmente a gente Entrou no duto De uma forma Coerente O mapa Olha Não cheguei a mostrar O mapa Olha só que legal Esse mapa Só que eu acho Que é tudo Que a gente Explorou E é isso Oh Lagartão Tem que ter Cuidado Muito Cuidado Com ele Ele é mais Rápido Que a gente Eu acho Desmagata Oh Conseguimos Sair dessa área Se eu falar Para vocês Que é a primeira Vez Que eu posso Eu já Tinha tentado Outras Viu Comei Olha que legal Ele passa Produtos Oh Conseguimos Nunca fui Tão longe Nossa Onde Eu fui tão longe A toa Homem Come Come Gente Tá com a pança Cheia Só que Tô meio Preocupado Vamos dar uma olhada No mapa A gente Nunca veio Para cá Tem tempo Para explorar E agora O bicho Viu a gente Só que Ele não Ele não tem A capacidade De Subir Na madeira Bambuzinho Aqui Vai para o outro lado Vai para o outro lado Isso O bagulho Vai piorando Vai piorando O número de inimigos Vai aumentando Eu tentei fazer um negócio Que fali Mileravelmente Vamos tentar A entrada Ali Parou o bumbo Os predadores Desapareceram Vocês lembram Daqui Eu lembro Vamos ver Como é que está O nosso Tempo De exploração Ainda está Cheio Dá para brincar Dá para fazer Alto Sparkour Nesse jogo Pegar as manhas Algumbo Significa Que tem inimigo Por perto Aí Calma Calma Relaxa Esse Sobe Rosado Sobe Nossa Duvido Você subir Aqui Duvido Isso Sobe Aí Seu Otário Ah Morreu Morreu Muito fácil Muito fácil Aí Sempre que você morre Você perde uma patente E volta para o último lugar Que você estava Bom Atrás de comida O vídeo está orientando a gente Hum Isso complicou um pouco Melhor Pelo menos tem Frutinhas Oh Não 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 Eita Não Foi o ideal Mas Melhor que nada Os bichos te seguem Viu Os bichos te seguem Eles não te dão paz Não Estão comendo Enquanto dá Isso não é bom Vocês notaram que não tocou o tambor Vamos se distanciar Desacerto foi por aqui Aquele rosado lá Agora não tem Quando o cano fica De uma determinada cor Significa Bom Significa que o bicho está indo ali Você está Se você entrar ao mesmo tempo Não tem problema Não tem nenhum impacto Se a gente consegue alcançar ali Não 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 Eu acho que a resposta é não Mas vamos tentar mais um pouquinho Não custa nada Vamos descer aqui Meio sinistro E isso aqui Como Bom Tá Aqui Meio esquisito Vamos tentar pular sem agarrar nada Aê Sai fora Cara Nossa Olha o tempo O tempo está passando Passou metade Bom Dali Acho que ele não se recupera Está indicando Vim para áreas nunca antes Exploradas Até fora Rapaz Minha nossa É Tenso Tenso pra caramba Cadê Está indicando Que tem um Olha lá A chuva vindo Na horinha Ó Vamos subir de patente De novo Eu acho que é um jogo Que precisa de muito tempo Para você Ficar bom nele Porque a gente está na área Que é fácil ainda Tudo isso aqui É molezinha Tudo isso aqui é molezinha Eu vou tentar explorar Eu vou tentar explorar mais um pouquinho A gente já morreu nesse save Então Ele não perde mais da patente Aqui é pular sem agarrar em nada Olha só que barata Alucinada Caramba O que eu posso fazer No caso desse Não tem muito o que fazer Tenho certeza que essa barata Consegue comer a gente O que eu posso fazer Não tem como comer esse bicho Será que é aquilo? Ah que bom Então chegamos numa daquelas áreas da patente Como a gente morreu demais A gente perdeu as patentes e não consegue passar Legal né? Bom Diante desse fracasso a gente vai encerrando o vídeo Está aí o Rain World, uma boa pedida para quem gosta de Jogos indie, gosta de labirintos, parkour e pacote completo Deixe seu like se gostou, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de talento, responde também A gente tem um servidor Discord, dá uma olhadinha Se tem interesse E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade